As Moças de Nome Anice As Moças de Nome Marieta As Moças de Nome Aparecida As Moças de Nome Elisabeth As Moças de Nome Ivone As Moças de Nome Maria As Moças de Nome Joaquina São Moças da Perna Fina Moças de Nome Beatriz Em tudo mete o nariz As Moças de Nome Glória São Moças cheias de história As Moças de Nome Norma Qualquer coisa se conforma Moças de Nome Gabriela São preta que nem panela Moças de Nome Margarida São muito convencida Moças de Nome Conceição Só namora na escuridão As Moças de Nome Amélia Só casa depois de velha As Moças de Nome Gilda São muito de Veltilda Moças de Nome Marilu Gosta de Tomeango Música 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 Legenda Adriana Zanotto